Pode deixar o chão molhado que nós vai passar o rosto Pipoquinha, rainha da putaria Contrado assinado com a putaria até 2030 Segura teu macho, ele quer me comer de novo Segura teu macho, ele quer me comer de novo Segura teu macho, ele quer me comer de novo Segura teu macho, ele quer me comer de novo Segura teu macho, ele quer me comer de novo Bota o lapinto aqui Vai, 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 vai Senta, 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 senta Tá tudo cota, senta, 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 senta Certo pra vir aqui Vai, 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 vai Olha a piroga, sua filha da puta Olha a piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Corre na piroga com a filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Segura até o machete que eu vim comer de novo Segura até o machete que eu vim comer de novo Cento, 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 caperiqueta Esse DJ é bravo me botar de perna aberta DJ Martins Zé Eli Eu, 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 eu vou ter que abrir as pernas Vai, 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 vai Cento, 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 que é periqueta É tudo fudec, é tudo fudec, é tudo fudeb ou vai ser talenta Vai no piroga, sou filho da puta Olha o Barulhinho do Amor, Querida Vai na piroga, sou filho da puta Brita bem alto quem é que te pega Montar no fogo ou sereca Ela monta no fogo ou sereca Vai na pirouca da filha da puta Grita bem alto quem é que se pega Segura teu macho e ele quer me comer de novo Segura teu macho e ele quer me comer de novo Sento, 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 caperiqueta Esse DJ é bravo, me bota de perna aberta DJ Martins, Zé Eli Eu, 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 eu vou ter que abrir as pernas Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica